Um garoto encontrou o relógio e tinha uma opção Fez a escolha certa e colocou o mundo na balma da mão O espetor, rajada de lodor, parece que você Se sujou um pouco, eu vejo seu meidor, isso não é segredo Sou esferote, você tá morto, não importa onde esteja Eu sempre vou estalar, fim de escalpas que eu tô pronto pra atacar Eu posso ser fio, mas tem algo que não me apala Meleca ácida Igual na Ártica, soprou de gelo No piscar de olhos eu te congelo inteiro Meus poderes congelantes são de outro nível Eu vejo sua cara de espanto, isso é visível, impossível Ter algo comparado comigo, meu poder mais congelante Deu um ataque crítico, não sou um alien qualquer Sou um alien místico Igual na Ártica, incrível Um garoto encontrou o relógio e tinha uma opção Fez a escolha certa e colocou o mundo na bomba da mão Ele ficou em chamas, ficou com olhos grandes Energias subatômicas e sobras congelantes Que bem dez, eu tô mais longe, não sou nove nem dez São onze quem é o alien forte te observando É o mega olhos com a magia Não importa, eu sempre tô te olhando Então se prepara pro raio de energia Ele sempre é pão de olho, bando de olho gordo Invejoso, tá com inveja porque eu tô ganhando de novo Do planeta citra, eu vim dos primórdios Céu mega Eu vou trolo ter, eu posso ir e voltar Tudo é paradoxo e eu não posso parar Junção de metal e tecnologias, isso pode causar A AXC, não importa o relógio e nem o portador É a população Um garoto encontrou o relógio e tinha uma opção Fez a escolha certa e colocou o mundo na bomba da mão Ele não ficou em chamas, ficou com olhos grandes Energias subatômicas e sobras congelantes Que bem dez, eu tô mais longe, não sou nove nem dez São onze, então é isso que você quer Irei dar o relógio para Malware Não! Eu não deixarei isso acontecer Não se esquece do lendário Feedback Comigo Tudo eu vi mais De eletricidade, salva da cidade Ela é minha habilidade, a minha agilidade Sem sentir ou saudades